Nós éramos militar, eles prometeram tudo na vida para nós, casa, importância, passagem, remédio, tudo, nada disso tivemos. E hoje estamos nessa situação que nem casa eu tenho. Conseguimos uma vitória, a vitória de botar no bolso deles um reconhecimento de 25 mil reais e a manutenção de uma aposentadoria de dois salários mínimos por mês. Alguns acham pouco, mas foi a vitória possível, depois de 12 anos de muita negociação. Ele falou com ética, não pode ser criticado um cidadão desse que está sofrendo tanto e que sofreu tanto pela pátria e hoje no final da sua vida, com poucos anos de vida, continua sofrendo?